O depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à Polícia Federal, foi divulgado nesta sexta-feira, dia 15. Ele teria afirmado aos investigadores que não concorda com os questionamentos levantados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, em relação à segurança do processo eleitoral, e que desconhecidos enviaram documentos com orientações para um golpe militar. No documento do depoimento, há uma resposta de Costa Neto acerca de uma crítica de Bolsonaro sobre a segurança das urnas eletrônicas. Não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso. Valdemar também disse Além disso, um trecho do documento aborda a questão de minutos e planos para um golpe que eram enviados à Costa Neto por desconhecidos. Indagado de que forma eram encaminhadas tais propostas, celular, e-mail e WhatsApp, respondeu que recebia documentos anotados em papel, de pessoas desconhecidas nas ruas. Indagado se armazenou ou teve em sua posse minuto encaminhado por advogados para a utilização do artigo 142 da Constituição Federal de 88, respondeu que sempre descartou os documentos recebidos, pois eram apócrifos. Indagado se armazenou ou teve em sua posse minuto encaminhado por advogados para a utilização do artigo 142 da Constituição Federal de 88,